E amor, tudo pronto no carrinho. Definitivamente, viajar com filhos é bem tranquilo. Com dois filhos agora. Vai levar todo mundo, tartaruga, tá todo mundo indo. Filho, olha o caos que tá na casa. E não só vão os bebês, agora vai um dinossauro gigante também. A bebezinha tá dormindo, tô olhando ela uma babá. Eu achava que só levar equipamento fotográfico, drone, câmera, lente, era complicado. Primeira volta mais longa que a gente vai fazer. Esse carrinho é coisa mais prática, né filho? Neném tá lindo. E a gente tá planejando viajar com o país, Noruega, Dinamaca, Islândia, a gente tá decidindo. Então já é um treino, né, pra gente preparar a logística. Senta aí, papai, já fechar o cinto. Isso, você tá pronto, filho? Tô positivo. Agora quem que vai pegar? Cadê a irmãzinha? Cadê a princesinha? Neném? Neném, vamos pegar o neném. Vamos pegar o neném pra ir? Vamos lá pegar o neném. E aí, E aí, E aí, E aí? Transcrição e Legendas Pedro Negri Não, 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 é no menos um não? Não, não, canta que for Papai, canta Theo, segura o Dino, papai vai carregar o Dino também agora Agora o papai segura o Dino, puxa a linha, a mala Eu tô sozinho, sem os dois bebês A Nanda tá dormindo Cara, que oportunidade de gravar um vídeo Fala galera, Carlos Mello aqui e hoje eu vou trazer um assunto legal Uma coisa chamada Neural Style Transfer Cara, é impressionante a quantidade de aplicações que as máquinas já estão substituindo Nós, seres humanos e com desempenho melhor Antigamente a gente tinha aquela noção que as máquinas só conseguem substituir os seres humanos em tarefas que são altamente repetitivas Que são previsíveis, que a gente consegue detectar um padrão Só que isso não acontece mais A gente tem carros dirigindo sozinho A gente tem aviões autônomos A gente tem diagnósticos médicos complexos Por exemplo, envolvendo um câncer, uma pneumonia, qualquer coisa do tipo Que são superiores ao que um especialista da área faria E isso realmente é impressionante A gente nota um ciclo, né? O ciclo é o que? A gente entende os nossos processos biológicos A gente entende como a nossa mente funciona Como a gente, por exemplo, trabalha a percepção visual E a gente aplica problemas de visão computacional A gente aplica pra problemas complexos E as máquinas, elas estão superando em todas as áreas Mas na verdade, cara, existe uma área ainda que é totalmente desconhecida pra nós, seres humanos Uma área que a gente desconhece o processo mental E que por desconhecer, na verdade, a gente não consegue nem ensinar um algoritmo E quais seriam esses problemas ainda que são exclusivos, né? Por enquanto, pelo menos, enquanto não chega a Skynet Mas que são exclusivos dos seres humanos Eu te digo que são aqueles problemas envolvendo as belas artes O que são as belas artes? Belas artes são manifestações artísticas Relacionadas a um ideal de beleza formal Que ele é exclusivamente contemplativo Resumindo, cara As belas artes, elas contemplam áreas como pintura, música, arquitetura Tudo isso que a gente tem uma genialidade Tem uma criatividade Tem muito estudo, muita técnica Por que é difícil uma máquina entender? Porque nós, seres humanos Nós mesmos não conseguimos entender o processo mental que existe Não tem como falar que eu posso ser um Beethoven Que você pode ser um Mozart Cara, é difícil E assim como nós não entendemos como a cabeça dessas pessoas funciona A gente não consegue repassar pra uma máquina O que a gente consegue hoje Quando a gente fala de transferência de estilo neural É a gente fazer uma transferência de textura A gente tem uma foto Que é o que a gente quer copiar o estilo Que é copiar as técnicas, né? Que, por exemplo, um pintor usou E a gente tem uma foto nossa Uma foto com texto ali E a gente consegue passar a textura E deixa treinando Obviamente, tem algumas limitações Obviamente, tem alguns tipos de pintura Que as máquinas, elas não vão ser tão boas O resultado não vai ficar tão parecido E não vai ter como eu passar pelo código Obviamente Isso é uma área altamente complexa A gente tem o desenvolvimento dela Que tá acontecendo ainda Tem papers mais recentes E eu vou deixar as referências aqui Vou deixar o código também Se você tiver curiosidade Mas a minha meta O meu objetivo nesse vídeo É explicar o funcionamento por trás Então, vamos ver ali Vamos junto lá pro computador E aproveitei, cara Sendo sincero aqui É um tempinho que eu esperei Os dois pacotinhos dormir Então, vamos comigo ali pro computador Que eu vou explicar um pouquinho mais Sobre esse Neural Style Transfer Bora! Pra esse vídeo aqui no YouTube Eu preparei pra você um scriptzinho bacana Pra você também conseguir replicar Os mesmos resultados Obviamente, é recomendável Você ter uma GPU Se você quiser deixar treinando Por um longo tempo Mas antes de eu mostrar o script E também como você consegue executar E transformar uma foto sua Numa pintura Eu quero te mostrar as principais referências Principalmente quando a gente fala Dessa linha de pesquisa E são dois papers Os dois de 2016 Você tem esse daqui Que é muito interessante Ele dá uma perspectiva E ele mostra exatamente Aquilo que eu falei Lá no começo do vídeo Que apesar de outras áreas Principalmente da percepção visual Nós humanos Temos identificado Os processos mentais E replicado isso Em forma de algoritmos Treinado modelos de Deep Learning Mas especialmente Nas belas artes Na fine arts Especialmente a pintura Que é o que a gente vai tratar aqui Cara, é um processo Muito desconhecido ainda Você pode ver que ele Até menciona isso no paper E que a gente ainda não tem Uma inteligência artificial A gente não tem essa capacidade Artificial De recriar as pinturas E fica aí Para quem é mais acadêmico Para quem gosta Aqui tem uma explicação Muito legal Porque no fundo Trata-se Já que a gente desconhece O processo mental Que está na mente De um gênio Da pintura A gente faz uma transferência De textura Já esse outro paper aqui Image Style Transfer Using Convolutional Neural Networks É muito bacana também Exatamente um problema De transferência de textura E a gente vai ter Uma loss function Para a parte de estilo A gente vai ter Uma loss function Para a parte de contexto Em si A gente vai ter uma geral ainda Que vai considerar O peso das duas E eu já queria dar Um intuition para você Você pensa assim Cara, como que eu vou treinar Uma rede neural profunda Você sabe que redes neurais Profundas Elas demandam Uma quantidade grande De dados A gente tem que ter Um processamento Mas você tem que ter Uma quantidade grande De dados E você pensa Poxa, mas eu vou botar Uma foto minha Eu vou botar um estilo Assim, sei lá Do Picasso Como que eu vou aprender Com uma foto A questão é que você Não vai treinar Uma rede do zero A gente vai pegar A VGG19 Aqui nesse exemplo A gente vai cortar ela A partir de um pedaço E a gente vai escolher Algumas camadas Que já estão treinadas E elas estão treinadas Em cima daquele Dataset O ImageNet A VGG19 Já treinada Em cima do ImageNet Esse conjunto de dados Ela já consegue Categorizar muitos dados Muitos objetos E você pensa Poxa, eu consigo Aproveitar algumas camadas Que elas são mais abstratas Que elas já conseguem Detectar algumas features E eu vou fazer isso Para conseguir transferir Meu estilo Você tem aqui O que a gente faz É definir A gente importa A VGG19 Que já é uma rede Treinada É uma rede consagrada Com excelentes resultados Provavelmente uma Daquelas que representam O estado da arte Nossa em Deep Learning A gente escolhe Alguns blocos Tipo mais de um Aqui para o estilo A gente vai conseguir Fazer uma junção deles E para o Content Layer A gente vai escolher Uma também E aqui a gente coloca Os pesos E uma coisa interessante Você tem que aprender A trabalhar com os pesos Dependendo do estilo De pintura Cara, a gente vai ter Que tomar muito cuidado Para não perder A característica Da nossa foto Eu quero dar um exemplo Aqui Eu peguei uma foto Do Ícaro de Carvalho Um dos maiores nomes Que a gente tem Se não Provavelmente o maior Eu digo que é o maior nome Do marketing digital E eu peguei uma foto Muito boa dele Que é essa daqui E olha aqui A gente tem a foto original O que que essa transferência De estilo neural vai fazer? Eu falo Olha Eu quero recriar Com essa mesma foto Com estilo de Van Gogh Estilo de pincelar Do jeito que ele trabalha As cores E tudo mais Depois de treinar A nossa rede Como que a gente Pega essa foto A gente aprende O estilo dessa Então Esse é o style Esse é o content E esse é o resultado final E você tem vários estilos Aqui nesse script Para trabalhar Eu coloquei aqui Alguns para você Que você consegue executar Direto na linha de comando Várias obras consagradas As mais conhecidas Pelo menos Para treinar tudo isso Eu fiz uma conexão Junto com a minha AWS Eu tenho uma P2.xlarge Que ela tem a GPU E assim Diminui absurdamente o tempo Só para você ter noção Com o GPU Eu rodando 100 e 100 Vai demorar uns 30 minutos Você tem no GitHub O link está aqui embaixo Você vai clonar isso daqui E dentro da pasta input Você vai colocar alguma foto sua Que você queira E pela linha de comando Você executa Python Main.py Você coloca o menos i A bandeirinha Você informa qual que é a foto Que você quer Por exemplo A minha foto está dentro de input Eu vou colocar a foto da Nanda Nanda1.png Como eu vou executar Na minha máquina Que local Deixa eu colocar 10 épocas só 100 Salvo Volta aqui E tem uma coisa interessante Essa outra flag Menos S Se eu colocar 1 Se eu deixar em branco Não acontece nada Se eu colocar 1 Ele vai criar Uma pasta com os outputs intermediários Deixa eu mostrar E isso é legal Para você Entre aspas E debugando Para você ver Se o parâmetro está adequado Para você não deixar Uma hora rodando O seu script E quando você vai ver Cara, você não conseguiu Aproveitar nada Ele vai pegando Por step E essa daqui É uma foto legal Que a gente pega Essa foto do Ícaro de Carvalho Com o Primo Rico Peguei também ali No Instagram A gente já vai divulgando A galera Quem sabe a gente ganha Um repost aí E o resultado final Intermediário Beleza Você pode ver Que o que eu escolhi De estilo aqui Picasso Essa obra Então eu quero transformar Essa foto Do Ícaro de Carvalho Com o Primo Pegar o estilo Do Picasso E ele vai aprendendo Cara, quando você começa Você pode ver Que fica uma coisa esquisita Só que vão aumentando Os números de passos Vão aumentando As épocas E o nosso algoritmo Ele vai sendo treinado Ele vai extraindo Melhor as informações E você vai vendo Que quanto mais tempo Eu deixo O resultado final Ele tende A ficar melhor Vamos executar Então aqui Com um exemplo Então nosso código Liga de comando Tá aqui Informei qual que é A nossa imagem Menos S Um Se eu quiser receber Essas imagens intermediárias Se eu não fizer nada Ele só vai me gerar Uma única final Ali na pasta E dei um Enter Aqui agora Você tem acesso A todo o código Todas as referências Que eu usei Tudo mais direto No código fonte Qual o estilo Que você quer aplicar Quer saber qual o estilo Você pode ir lá Na pasta Styles Dar dois cliques Eu coloquei uma foto Só por artista Então olha Que legal Vamos ver aqui Leonardo da Vinci Monet Monet Eu venho Dou um Enter Ele vai começar A carregar as imagens E ele vai Aqui no caso Na minha máquina local Não tem o GPU também E ele começa a treinar E você pode ver E você pode ver que É um pouco demorado Mesmo com poucas épocas Mesmo com poucos steps Ali Ele vai indo O resultado final Quando ele terminar De rodar Ele vem direto Para esta pasta Aqui Output Eu não vou deixar rodando Tem alguns exemplos Já suficientes Mas olha que legal Vamos pegar a foto Original aqui Dentro de input Essa daqui Era a foto original Você pode ver E quando eu aplico O estilo desse artista Olha como ele consegue Pegar Fica muito bacana mesmo Eu vou estar atualizando O readme dele Dentro do repositório Do GitHub Mas você já pode De imediato Clonar E começar a executar Para as suas próprias fotos Uma linha de pesquisa Muito interessante São as máquinas Aprendendo a pintar Fine arts Essa parte de belas artes Mas vale a pena Então é isso Espero que você tenha gostado Qualquer sugestão De tema Qualquer coisa Que você queira saber Pode colocar aqui Nos comentários Se você não se inscreveu Ainda pode se inscrever Aqui no canal Pode curtir Compartilhar E a gente está Então na área Até o próximo vídeo Valeu E a gente está E a gente está Obrigado.